Olha aqui os guinézinhos do vizinho, vem tudo pra aqui, aí aqui em frente, né, que é dessecado do meu irmão aqui, tentar a burra dele aqui, esses guiné aqui, todo dia de manhã ele tá em frente à minha casa, já acordo com os cantos dele, olha que lindo. Ele sai aqui do sítio, do homem aqui da fazenda aqui de frente, né, e vem pra cá. Aqui, aqui é a burra do meu irmão. Oi, menina! Que lindo! E aqui em cima, aqui do lado de cima, que tem umas flores brancas aqui em cima, é a fazenda, que é o sítio do senhor, que mora em Maceio. Oi, menina! Vem! Ela é bem mansinha, ela é boazinha. Aqui o guinézinho, caminhando aqui. Lindo, né, o sítio. Ali é a minha casa. Ó, tem uma galinha comendo bem feita à porta. Aqui. Ali, ó, que é a fazenda do homem. Esse dia ele vem. Aqui do lado de cima é o sítio dele. Não tem essa laranja. Aqui é a estrada, onde o carro passa, aqui em cima. E aqui, o lado de baixo é a minha casa. Minha belezura. Esse cajul tá acabando já. Aí eu prantei esses pés de coco aqui. Ó. Aqui é o caminho, né? Que vai pra casa. Que gostoso aqui. Olha aqui o pé de laranja, que não tá lotado. Só que esse ano deu pouco a laranja. Todo ano ele fica lotado de laranja. Aqui é o sítio. Aqui é um pé de coco, né? Uma muda de coco. E o pé de ciriguela. Olha que lindo. Tá cheio, lotado. Lotado. Só de fatura aqui no sítio. Ó. É bom morar no sítio. Porque esse tem tudo só de fatura. Olha pra que lindo. Tá carregado. Olha. Maravilha. Tem tantas frutas que a gente nem... Nem se importa assim muito pra comer, né? Porque... Tem de fatura, tem de mais, né? Por isso que é bom morar no interior. Maravilha. Olha. Que benção. Tá doido. E aqui? Caiu. Quebrou. Olha que judição. Dá dó, né? Mais, fazer o quê? Pessoa que não liga pra comer. Tem de fatura. Tem de mais. Enquanto nós moramos na cidade, tudo é comprado. Tem de mais. 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 Tem de mais.